Tem muita criança que sonha em crescer nos gramados de futebol. Afinal, ser jogador já passou pela cabeça de muitos meninos. E em ano de Copa do Mundo, o esporte ganha ainda mais destaque e espaço no coração dos torcedores. Em Taubaté, os jovens que gostam de bater uma bolinha estão tendo a oportunidade de vivenciar pelo menos um pouco da rotina de jogador. Isso tem sido possível através de uma parceria entre a Secretaria de Esportes com o Instituto para o Desenvolvimento do Mercado Interno e Externo. Atualmente, cerca de 90 crianças são atendidas, mas o projeto tem capacidade para atender até 150. Eu tenho o objetivo de me tornar jogador profissional e o projeto é tudo o que eu preciso nesse momento. De criança eu já tenho esse sonho de me tornar jogador e esse projeto veio para me ajudar a conquistar isso. Eu tenho achado que aqui é um lugar bom, que eu vou poder seguir esse sonho que eu tenho desde criança e aqui é bem bom para poder treinar. Ganhando ou perdendo, através do esporte, os alunos também aprendem a superar desafios e a lidar com as frustrações da vida. O projeto é totalmente gratuito e, além dos treinos, também oferece kit com camiseta, calção e meias para os participantes. Uma paixão nacional ajudando a transformar vidas e a construir o futuro. É aqui, neste campo de futebol, que meninos e meninas que sonham em seguir uma carreira na área se preparam ao lado de profissionais que são referência no treinamento de atletas. Para quem sabe um dia, disputar uma Copa do Mundo. Aqui eu tenho muitas chances de melhorar e, no futuro, eu vou arrumar um time. Sempre tive vontade de jogar para os formamentos e, um dia, jogar ao lado do Neymar seria um sonho. A gente acaba realizando de todo um tipo de trabalho com eles tecnicamente, taticamente. A gente sabe que aqui vai desenvolver não só a parte física, motora, também o convívio com os outros garotos. A gente procura, lógico, dar oportunidade para os garotos daqui. A gente sabe que é difícil, que é a minoria que acaba seguindo, mas, independente disso, a gente está participando e formando cidadãos em meio à sociedade, sabendo das suas responsabilidades, sabendo dos seus deveres em meio à sociedade. Para a gente, é gratificante fazer parte da formação de todos aqui. As vagas do projeto são divididas nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-16. E olha que os treinos não são exclusivos para os meninos, não, já que também tem vaga para as meninas que gostam ou querem aprender a jogar futebol. A gente tem a possibilidade de estar escrevendo muitas crianças e adolescentes ainda. É só procurar aqui o pessoal do projeto, que é uma parceria com a secretaria, aqui no campo do Esplanada, em frente ao SESP, as aulas são das 14 às 17 horas. A gente sabe todos os benefícios que o futebol pode estar trazendo para a sua vida, tanto na qualidade de vida e também na parte social, no convívio com outras crianças, na questão da atenção, para cada vez estar mais buscando esporte, para que isso possa auxiliar no seu decorrer do dia a dia. Então é sempre conversado com os professores, sempre na roda de conversa, no final do treino, dando feedback da questão dos treinamentos, falando exatamente da importância de estar bem na escola, de estar bem também com suas notas, com seus estudos. E a gente sabe que o esporte também proporciona isso, né? Essa atenção, essa preocupação com a questão da educação, a questão da escola também. Então os professores sempre estão conversando muito com os alunos atletas, para que possam estar sempre bem na escola também.